Foi Deus que fez o céu e as estrelas Foi Deus que fez a terra e o mar Foi Deus que fez a noite e o dia O sol e a lua para iluminar Foi Ele que do barro fez o homem Com o seu poder de sopro lhe deu vida Se você quer saber um pouco mais Quem é esse Senhor que tudo faz É Deus, criador de amor e paz Ele é o dono do universo, Ele é o rei dos reis Tudo que você olhar foi esse Senhor que fez Mas o homem lhe deu vida, da costela a sua amiga Nos jardins se completar Ele abriu o mar vermelho para Israel passar E pra fome no deserto fez do céu caímanar Na doença Ele cura, sua mão Ele segura Se o mar se agitar Foi Deus que fez o céu e as estrelas Foi Deus que fez a terra e o mar Foi Deus que fez a noite e o dia O sol e a lua para iluminar Foi Ele que do barro fez o homem Com o seu poder de sopro lhe deu vida Se você quer saber um pouco mais Quem é esse Senhor que tudo faz É Deus, criador de amor e paz Ele é o dono do universo, Ele é o rei dos reis Tudo que você olhar foi esse Senhor que fez Desde o homem lhe deu vida Desde o homem lhe deu vida, da costela a sua amiga No jardim se completar Ele abriu o mar vermelho para Israel passar E pra fome no deserto fez do céu caímanar Na doença Ele cura, sua mão Ele segura Se o mar se agitar Ele é o dono do universo, Ele é o rei dos reis Tudo que você olhar foi esse Senhor que fez Desde o homem lhe deu vida, da costela a sua amiga No jardim se completar Ele abriu o mar vermelho para Israel passar E pra fome no deserto fez do céu caímanar Na doença Ele cura, sua mão Ele segura Se o mar se agitar Na doença Ele cura, sua mão Ele segura Se o mar se agitar Se o mar se agitar